Série B 2023 Jogos de hoje, 16 de abril Round 1 Iriberto Rios Criciúma e Tom Bense 11 da manhã Com transmissão Sport TV e Premiere Round 2 Estádio do Café Londrina e ABC 15 horas e 30 minutos Com transmissão Band Premiere Round 3 Barradão Let's go Vitória e Ponte Preta 18 horas Com transmissão Band E Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí, meu consagrado! Tchau, 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 t